O que é o Diálogo Aberto? Hoje nós vamos falar sobre o Censo 2010. Vocês estão vendo que o Censo aconteceu em 2010, há menos resultados finais, mas aos poucos estão saindo todos os dados mais aprofundados, vários elementos. Hoje nós queremos saber o que representa um Censo para a vida de uma região como a Amazônia e para o Estado do Pará. Quais são os elementos que vêm em evidência aqui na pesquisa no Estado do Pará? Com relação ao saneamento básico, com relação a lixo, com relação à educação, enfim, todos os temas que foram pesquisados durante o Censo nós queremos aprofundar nesse programa de hoje. Nós temos dois convidados justamente para falar sobre isso. Antes eu queria dar alguns dados, por exemplo, o Estado do Pará tem atualmente 7.581.051 habitantes. Nessa posição está no nono lugar na posição no ranking nacional. Ou seja, o Pará ganhou mais de 1.300.000 habitantes nessa última década. Isso representa, em relação a 2.000, 22,4% da população. Quer dizer, um aumento de 22,4%. Por que é que acontece isso? Vamos conversar um pouquinho onde é que está concentrada essa população. Mas na região rural, na região urbana, tudo isso você vai saber durante o nosso programa. Nós temos aqui dois convidados. Antônio Maria Pinheiro Naya, que é chefe substituto da unidade estadual do IBGE aqui no Estado do Pará. Bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo aqui. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando sobre o Censo. Então a gente vai conversar. E Luiz Cláudio Martins, que é coordenador de treinamento durante o Censo e é analista socioeconômico ali do IBGE. Bem-vindo também ao nosso programa. Obrigado. Assim a gente vai conversar, não é? Eu tenho certeza que você que está em casa vai gostar. Vamos primeiro nos situar melhor, Antônio Maria. O que representa o Censo para a vida de um país, para a vida de uma cidade, para a vida da região como a nossa aqui na Amazônia? O que é que você destacaria como a importância? Por que o Censo é importante? Olha, o Censo é a única pesquisa que tem como fundamento visitar todo o universo. Então todos os domicílios são visitados no Censo. Uma parte, a maior parte dos domicílios, ou seja, em todos eles aplicamos um questionário que a gente chama de questionário do universo, um questionário mais básico. E por amostragem, uma amostra que é muito variável dependendo da população dos municípios, aplica-se um questionário da amostra, que é um questionário muito mais amplo. Então, o Censo, por ser essa pesquisa universal, ela disponibiliza para a sociedade como um todo, ou para o poder governista, ou até para a população positiva como um todo, uma gama de informações imensas, variáveis e, o que é mais importante do nosso ponto de vista, confiáveis. Porque você visita o universo, você consegue chegar a todos os cantos do país com grandes dificuldades no nosso estado, principalmente na Amazônia, Pará incluso. Nós temos muitas dificuldades para chegar em determinados pontos do seu território, mas é a pesquisa que propicia isso. Nós chegamos lá, através de uma estrutura montada para o Censo, devido à sua importância, é uma estrutura que se moderniza. Você hoje, o IBGE no estado do Pará, tem 16 unidades espalhadas no interior, que a gente chama de agências de pesquisa. Só que, quando nós vamos realizar um Censo, essa logística toda é alterada. Nós passamos de 16 para 40 áreas, que nós chamamos de sub-áreas, que são áreas menores, onde divide o estado em áreas menores, justamente porque você tem dificuldades imensas de, somente com as 16 agências, chegar a esses pontos. E essa, com certeza, é a oportunidade que, embora seja de 10 em 10 anos, é a oportunidade que o Brasil tem de se conhecer, realmente, porque são com informações confiáveis. Certo. Luiz Cláudio, como é o processo? Você foi coordenador de treinamento do Censo e trabalhou. Como é o processo de coleta de dados? Quais são as características? Como que o IBGE consegue atingir as várias realidades de um estado como o nosso, o Pará, e numa região como a nossa Amazônia? Como o Naya muito bem frisou, é uma operação, assim, muito custosa e trabalhosa. E, para a realização do Censo, nós levamos, para a preparação e efetiva realização, nós começamos a trabalhar em torno de quase uma década antes, né? Sim. E, assim, uma preparação mais efetiva em torno de três anos antes. E essa infraestrutura logística que é criada é justamente para se chegar a todos os domicílios do Brasil. Então, para se chegar nesse nível geográfico é muito difícil. Então, existe toda uma preparação logística para que a operação seja colocada em campo e seja efetivada. E, realmente, é muito trabalhoso fazer esse tipo de operação. Sim. E a estratégia que vocês usam, assim, para ter o que o objetivo seja contendo, porque agora terminou, vocês podem dizer concretamente, né? Que estratégia que se usa para que o resultado seja realmente aquilo que se esperava? Olha, nós temos o que a gente chama, por trás do Censo, a nossa célula, que nós atualizamos constantemente, se chama o setor censitário. É uma área pequena, que tem em torno de 300 domicílios na zona urbana e em torno de 200 na zona rural. Nós temos um trabalho chamado de trabalho de base, que nos dá essa divisão setorial, que monta para nós essa malha setorial. E, em cima dessa malha setorial, nós temos um conjunto de informações de censos anteriores para essa mesma malha setorial. Então, o que é que acontece? Por trás da coleta, existe todo um sistema gerencial da coleta, que nos dá indicadores de comportamento do resultado desse censo. Então, é comum se pensar o seguinte, o recenseador, ele ganha por produção. Então, quanto eu mais fizer, mais dinheiro eu ganho. Então, é comum se pensar que, de repente, eu posso inventar coisas ou colocar coisas mais para ganhar mais dinheiro. Só que, todo o trabalho de supervisão que é feito nesse censo, é feito com base nesses indicadores. Então, tudo aquilo que tem uma acentuação para mais ou para menos, aquilo é verificado nesse sistema de controle da coleta. E isso tudo se procura verificar. Ou seja, são meios que nós dispomos para garantir a qualidade da coleta. Por que o censo é realizado a cada década? Por que esse número assim? É cada 10 anos que se faz um censo? Por que, como o Luiz falou agora há pouco, só no Pará, a gente imagina, chegando a um número próximo aí, cerca de 10 mil pessoas foram utilizadas nessa estrutura, para esse censo. Então, é uma operação custosa. Nós, desde 2007, nós começamos a nos preparar para fazer o censo 2010. Ou seja, quatro anos, três anos antes, nós nos preparamos para fazer essa definição dessa base setorial. Dividir, atualizar. Você, hoje, tem áreas dentro do território paraense que estão se multiplicando. Os domicílios estão ali sendo multiplicados muito intensamente. E você precisa justamente fazer essa divisão, ter uma atualização setorial. Porque, imagine eu, uma pessoa, um recenseador que vai para campo, que a gente imagina que tinha em torno de 300 domicílios, chega lá na área dele e ele encontra 1.500, 2.000. Então, ele vai ter muita dificuldade para fazer o censo. Vai demorar muito tempo. Então, esse trabalho preparatório do censo, da base setorial, ele vem por conta disso. De você ter informações já prévias e que garante que você tenha um controle total da coleta. E, justamente, por ser uma operação que leva três anos e uma operação caríssima, é muito difícil você ter um censo em um período de tempo menor. Seria ideal. Nós, por conta de uma obrigação legal de divulgar estimativas anuais para definição do FPM, nós conseguimos fazer, no meio dessa década, em cada década, nas duas últimas décadas, nós conseguimos, no intervalo menor, fazer uma contagem de população. É um censo porque eu vou a todos os domicílios da mesma forma. Não é tão minucioso. Exatamente. Eu não levanto. Na realidade, eu vou levantar a população porque, como o IBGE tem essa obrigação de definir estimativas populacionais, nós teremos que ter uma base ali no meio para gerar estimativas com maior qualidade. Porque, quando eu vou, as estimativas são geradas a partir de movimentos censitários. Então, quando eu vou me afastando do ano zero, ano um, dois, três, essas estimativas vão perdendo qualidade. Então, eu preciso ter uma base no meio da década para gerar essas estimativas melhores. Posso te adiantar que existe um estudo dentro do IBGE, o estudo já está bem adiantado, de realização de censos anuais. Não serão, não é na mesma... Minúncia. Não, não serão assim na mesma atividade. Na realidade, nós vamos fazer amostra de municípios, porém, vamos fazer censo mesmo. Todas essas informações que a gente levanta a cada 10 anos, nós vamos... A ideia é levantar fazendo amostras de municípios, mas fazer censos anuais. Ou seja, a cada 5 anos, a ideia é você conceber 20% da amostra de municípios anualmente. Ao final de 5 anos, eu tenho um censo feito. Certo. É uma técnica que está sendo usada ainda. Está sendo estudada. Quantas pessoas, para ter essa ideia, ter esses dados, quantas pessoas foram ouvidas nas várias regiões do Brasil e aqui na Amazônia? Mais ou menos, para você ter uma ideia, para se fazer ou ter todos os dados coletados, ter uma ideia da situação real, concreta, quantas pessoas são atingidas? Atingidas em que sentido você fala? No sentido de ser entrevistadas, analisadas, se conversa com elas para ter, porque eu imagino que não se conversa com toda a população. Tem uma amostragem dessa população. Que número que é atingido, por exemplo, no censo de 2010? Falar em termos de Estado, né? Certo. Então, nós tivemos em torno de 1 milhão e 500 mil domicílios no estado do Pará. Visitados. Isso. Então, o que normalmente acontece, inclusive uma indagação que as pessoas fazem, com frequência, é que elas não foram entrevistadas pelo censo. O censo não passou em casa. Mas, na realidade, normalmente uma pessoa é aquela que vai ser a pessoa entrevistada. E apenas elas dão as informações, fornecem as informações de todas as pessoas do domicílio. Certo. Então, digamos que em torno de um número parecido com esse, 1 milhão e 500 mil pessoas, que vão fornecer informações de um quantitativo bem maior de pessoas. Porque essa dúvida sempre surge, né? Isso também em pesquisa eleitoral, em coisas assim, as pessoas dizem, mas eu nunca fui entrevistado, nunca souberam como é que o pessoal faz esse cálculo, como é que é essa estimativa. Geralmente as pessoas têm essa dúvida. Porque, na realidade, a nossa referência é o domicílio. Nós não vamos, a gente não vai fazer no censo contando as pessoas, aleatoriamente. Você vai aos domicílios onde elas estão morando. Então, na realidade, a nossa referência é o domicílio. E existem domicílios cujas características você não entrevista ninguém. É o caso de domicílio de uso ocasional. Eu tenho minha residência, sei lá, lá em Mosqueira ou Salinas e tal. Aquela residência lá é de uso ocasional. Então, eu só vou relacionar o domicílio, porém, ele não vai ter pesquisa. Certo. E quais foram as ferramentas? Você trabalhou as ferramentas em relação ao censo de uma década atrás, em 2000, em relação a esse 2010. Quais foram as novas ferramentas utilizadas para que a pesquisa se tornasse mais eficiente e os dados mais concretos? A principal ferramenta foi o uso do equipamento eletrônico que nós chamamos de EPDA, que é um smartphone. Certo. E, na realidade, se apurava a informação nos domicílios diretamente no equipamento. O que até no ano de 2000, o censo anterior de 2010, em 2000, a ferição dos dados era feita através de questionário manual escrito. E aí, o que é que isso daí gera de dinâmica diferenciada, o uso do PDA? Se agiliza tanto a coleta de informação junto aos informantes, quanto a questão da divulgação, tabulação dos dados e divulgação dos dados para a sociedade. Então, isso foi um ganho significativo. O que mudou? Então, vamos agora entrar no concreto do dado. O que mudou em relação ao dado de 2000, agora, para esse censo de 2010? Quais são os elementos que você colocaria em evidência desse último censo? Olha, o resultado do censo, ele vem em uma série histórica. Então, a série histórica mostra resultados, na sua grande maioria, positivos. Você vem tendo melhorias. A própria renda média, embora, nós temos, quem tem o dado, pode verificar o seguinte. Mesmo com o aumento da renda mensal média, quando nós vamos transformar isso em salários mínimos, há uma queda. Em 2000, salvo engano, a renda, o salário mínimo era 110, se eu tenho os dados, estão mais ou menos na minha cabeça, assim. E a renda média era 300 e os trocados. Eu sei que eram 3.1 e caiu para 1.7, quando a gente vai olhar o salário mínimo. Isso, pegar a renda média e o salário mínimo da época. No censo, 2010 foi de 510 e o 2000 foi 150, salvo engano. Isso está no nosso site. Então, demonstra o seguinte, que o salário mínimo cresceu. O salário mínimo no Brasil, na última década, houve um crescimento muito grande. Agora, o rendimento médio também cresceu. Mas, justamente porque o salário mínimo cresceu um pouco mais, cresceu mais, o número de salários mínimos desse rendimento médio foi bem menor. Então, isso é um dado que nós conseguimos ver já. O outro dado, a própria coleta de lixo teve um crescimento. Os domicílios que se declaram como coleta de lixo teve um crescimento. Abastecimento de água também teve um crescimento. Um dado que a gente julgou interessante, quando nós analisamos os bens de consumo, o único item que teve redução foi o rádio. Todos os outros itens de consumo, geladeira, fogão, frise, cresceram. Máquina de lavar foi um crescimento muito bom em relação ao censo 2000. Então, de princípio, seriam essas declarações que a gente tem, que vem a mente agora. Mas, com certeza, tem outra questão da alfabetização. Houve uma melhora, uma diminuição. Ainda na zona rural, você tem uma quantidade maior de homens sem estudos em relação às mulheres. Logicamente que o crescimento da população rural, urbana em relação ao rural, foi maior. Na realidade, você teve ainda um pequeno êxodo do rural para o campo. Mas, quando a gente compara com a série anterior, dos centros anteriores, você vê que isso está diminuindo. E 31% dos domicílios da população na zona rural, para o estado do Pará, ainda é um número muito grande. Porque são poucos estados que têm uma percentagem de população rural tão grande como a do estado do Pará. Certo. A gente vai aprofundar um pouquinho esses dados no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, a gente vai para um pequeno apoio cultural e depois retorna logo em seguida para continuar esse bate-papo, que é importante a gente conhecer qual é a realidade atual, o que é que o censo, o último censo de 2010, nos apresenta em relação à realidade atual do nosso estado do Pará. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, falando hoje sobre o censo 2010, de modo particular, aqui na Amazônia e no estado do Pará. Nós estamos conversando aqui, temos como nosso convidado Antônio Maria Pinheiro Naya, que é chefe do substituto da unidade estadual do IBGE, e Luiz Cláudio Martins, que é analista do censo. Luiz Cláudio, queria que você comentasse um pouquinho quais são os dados daquilo que falava antes o Antônio Maria, alguns dados significativos que você coloca em evidência aqui no estado do Pará. Bem, na realidade, como o próprio nome da pesquisa já diz, os dados do universo estão sendo divulgados. Então, é uma gama de dados bem grandes e bem importantes. Então, eu destacaria, aproveitando a fala do Naya, é que na região norte, como um todo, e no estado do Pará em particular, nós ainda temos uma população rural muito significativa. 31% da população do estado se encontra na zona rural, dados do censo de 2010. Isso daí tem uma série de significados importantes. Uma é prover infraestrutura adequada para um quantitativo de pessoas que está espalhada no território continental. Isso daí traz dificuldades e desafios. E falando um pouquinho com relação ao acesso a determinados serviços fundamentais, estão relacionados à questão da qualidade de vida da população. Então, a gente ainda tem um indicador de acesso a assinamento básico adequado, ainda precário. Em torno de 69% da população não tem acesso a esgoto sanitário adequado. Então, dado a ser pesquisado, trabalhado, melhorado. Agora, indicadores como, por exemplo, acesso à água. 48% dos domicílios do estado têm acesso àquela água canalizada. 48%. Isso, uma distribuidora de água. De água, certo. E é um dado que a gente percebe que ainda não chegou aos 50%. Então, precisa ser melhorado com uma ressalva de que houve uma melhora. Era de 43% em 2000, passou a ser de 48% agora nos dados de 2010. Certo. Assim como houve uma melhora também na questão da coleta do lixo. Que era de 53% em 2000, passou a ser de 71% agora, dado de 2010. A questão da energia elétrica, em torno de 83% dos domicílios do estado são servidos por energia elétrica mais constante, de uma distribuidora oficial e tudo. Então, a gente percebe uma melhora em alguns dados, em alguns serviços fundamentais. E agora, um dado que chama a atenção é a questão do esgotamento sanitário, que é algo fundamental para a questão de saúde pública. A gente vai aprofundar sobre isso. Mas eu queria, antes, quer dizer, em uma década, a população do Pará cresceu 22,4%. Quer dizer, isso representa mais de 1 milhão e 300 mil pessoas. O que isso significa? É um crescimento constante, está havendo um crescimento, havendo uma diminuição. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, em relação ao Brasil, esse crescimento do estado do Pará. O crescimento do estado do Pará, no Brasil todo, ele vem apresentando, na série histórica dele, declínio. Quer dizer, o número de filhos, ou famílias, vem caindo. O número de médio de moradores caiu 0,6% entre os 200, 2000 e 2010. Então, é uma tendência demográfica, assim como quando a gente analisa a pirâmide etária, a gente também vê que é uma tendência Brasil até nacional, nacional e internacional. Agora, no caso do Pará e, basicamente, dos estados da região norte, esse declínio ainda é menor. Então, você tem estados que estão se aproximando do crescimento zero de população, principalmente do sul, do Brasil e Sudeste, a taxa de crescimento populacional está muito próxima de zero. Então, existe um crescimento muito lento. Já no caso da região norte, isso ainda é menor. A taxa de média de moradores por domicílio cai, também na região norte, mas ela está caindo com uma intensidade ainda menor do que nas outras regiões do estado, do país. Certo. Agora, em relação à faixa etária, por exemplo, nesse cálculo de aumento de 22,4%, aonde é que o número é maior? Existe uma faixa etária determinada no sentido de crianças, jovens, adolescentes, adultos. Onde é que esse número é mais significativo, mais representativo? Olha, quando nós estudamos a pirâmide etária, entre 2000 e 2010, ocorre um achatamento na base. Ou seja, o Brasil deixou de ser, em Pará vai junto... Um país jovem. Aquele país jovem, de duas décadas atrás. Então, a pirâmide que era larga na sua base, ela se estreita, certo? E hoje, o grande, vamos dizer assim, a grande maioria da população está concentrada na faixa de 20 a 30 anos, a 35 anos. Então, ali, quer dizer, na realidade, quando você vê o desenho da pirâmide, você imagina como se fosse uma mulher gestante, que aos pouquinhos a barriga vai crescer. Você vê a pirâmide como um corpo humano e a barriga é aquela parte que está crescendo mais, que é justamente essa população da faixa etária de 20 a 35 anos, mais ou menos. 35 anos de... pode reforçar, pode acrescentar. Pegando o gancho do Naya, na realidade, o Brasil passou por um processo de transição demográfica, que nós chamamos. Um país, principalmente de crianças e jovens, um país mais envelhecido. Ele usou o exemplo da pirâmide etária. Agora, nos estados da região norte e no Pará, de modo particular, a gente percebe o seguinte, que a gente está passando também por essa fase de transição demográfica, mas só que mais lentamente. Porque a taxa de fecundidade, o número de filhos que cada mulher tinha, até a década de 80, é em torno de seis filhos por mulheres. Então, a gente já, em outras regiões do Brasil, já tinha caído abaixo disso. Então, a gente tem reflexo disso ainda nesse momento. Então, a gente ainda tem uma base que está se estreitando, mas ainda larga, e a gente tem um ápice que está crescendo também, que é o envelhecimento. Mas a gente ainda tem uma população na região norte, no Pará, ainda muito significativa. Certo. É importante essa sua análise, porque, por exemplo, um dado que me chamou a atenção, é que nas várias regiões do país, o número de mulheres é maior do que o número de homens. E, pelo censo, o número de homens aqui na região norte, aqui no estado do Pará, é maior. Quer dizer, é fora da realidade que acontece no Brasil como um todo. A que se deve esse dado, essa particularidade? Por que que na região norte, no Pará, existem mais homens do que mulheres? Quer dizer, fora do contexto nacional, onde a proporção é diferente. Se você for ver, os dados são muito, muito... as diferenças são muito pequenas. Pequenas, sim. Então, na realidade, se você for acompanhar a zona urbana, você já tem mais mulheres. No Pará, estou falando de Pará. Você já tem mais mulheres do que homens na zona urbana. Quando você... no total, não. No total, você parece que tem 49%, 49% a 51%. Ou seja, 49% de mulheres e 51% de homens. Quer dizer, uma coisa bem próxima. Certo. E, quando a gente compara com 2000, isso já diminuiu. Em 2000, a proporção homens e mulheres era maior do que a de 2010. Então, mesmo na região norte, no Pará, estão nascendo mais mulheres do que homens. Certo. Só que, como a gente ainda tem uma... nós falamos agora há pouco. A nossa cultura ainda... nós temos uma população rural muito grande, muito... comparada aos outros estados. Então, você... e na zona rural é onde você tem a predominância masculina. Quando você vai para o total, quando vai bater a média, você ainda tem na região norte mais homens do que mulheres. Mas é uma tendência de que isso venha a ser revertido também. Como análise, Luiz Cláudio, é só esse elemento rural ou coisa assim? Ou existem várias outras análises que são feitas em relação a esse número? Por exemplo, não sei. Porque uma das coisas que as pessoas colocam é que muita gente vem trabalhar aqui e só vem... Eu queria que você fizesse uma análise justamente desses números, desses cálculos. A gente podia pensar da seguinte maneira. A região norte, novamente, e o estado para a ação, ainda é considerada uma região de fronteira, de expansão. E as regiões de fronteira normalmente atraem mão de obra... flutuam atrás de trabalho. E normalmente essa mão de obra é masculina. Então, a gente vai ter um constitutivo maior de pessoas do sexo masculino. E a gente tem quase que uma equiparação entre homens e mulheres aqui no estado. Então, a gente tem esse fluxo migratório, que normalmente seriam mais homens. Só que a gente tem uma expectativa de vida maior das mulheres em relação aos homens. Então, isso gera um equilíbrio. Exatamente. Porque o número de... Tem diminuído essa... O homem tem vivido mais nessa pesquisa, por exemplo. Porque uma década atrás se mostrava que a desprovação era grande. Daqui eu me lembro que falava que as mulheres viviam... Essa proporção diminuiu ou continua a mesma coisa? Olha, eu teria que ver isso. Na realidade, eu não olhei ainda esse... Mas é essa a tendência mesmo, é de diminuição, é de equiparação. Agora, para você ter uma ideia, na realidade, os dados do Pará, eu falei agora de 49 a 51, na realidade, é 50,4 de homens para 49,6 de mulheres. Então, estão quase iguais. Quase iguais. No censo 2000, era de 50,6 para 49,4. É porque nas outras regiões o número é... Já muda, já é a mulher, já é maior. Bem maior, quer dizer, a diferença. Outro dado que chama a atenção é que dessa vez, por exemplo, no Pará, a população de pessoas pretas e pardas, segundo a pesquisa, deu 76,7%. Me parece que houve uma mudança grande em relação ao censo de 2000. Quer dizer, essa cifra não era assim tão alta, 76,7%. Por que esse aumento expressivo? Eu queria que vocês analisassem também. Você como dado também, você como análise, a que se deve esse aumento, vamos dizer? Eu não tenho o dado aqui agora do censo de 2000, mas eu sei que essa proporção era bem inferior a esse número, 76,7%. Para esse censo de 2010, esse quesito cor era um quesito que as pessoas se auto-institulavam. Quer dizer, embora você tenha definições, tenha características que definem a cor e a raça, mesmo assim, o recenseador foi instruído a não registrar, mesmo que uma pessoa que se diga, vamos supor que uma pessoa era branca, mas queria, porque queria se dizer preta, certo, lógico, com algumas restrições, você, o recenseador, ele registrava no questionário a definição que a pessoa se dava. Então, era um quesito de autodefinição. É diferente do que aconteceu em 2000. Em 2000, havia regras e o recenseador registrava. Então, essa diferença, esse caso, essa situação, pode ter contribuído para essa diferença entre os dois centros. Certo. Porque hoje as pessoas poderiam, podem e devem se titular com uma qualidade e até melhor. Hoje, existe até alguma tendência de que as pessoas venham se dizer negas ou pardas por algum benefício que possam suprir de... Certo. Programas que possam ter... Programas que têm essas potas. E também o amadurecimento em relação à própria raça, a própria, né? Aqueles são vários elementos. Vamos falar de um item, alfabetização, por exemplo. Segundo o dado do IBGE, 90 pessoas, a relação de pessoas de 10 anos ou mais de idade afirmam que 92% dessa faixa etária na área urbana são alfabetizados e 80,5% na área rural. Eu queria que você comentasse um pouquinho, se houve, quais são os principais dados em relação à alfabetização aqui no estado do Pará? E na Amazônia, se você quiser comentar algum... Falando em termos de estado, se aproxima da taxa de analfabetos na região norte, atualmente a taxa, segundo os dados do censo de 2010, a taxa de analfabetos girava em torno de 11%. E se a gente for comparar com o dado do Brasil, a taxa de analfabetismo dos brasileiros era de 9% em 2010. Houve uma melhora, como cheguei a frisar no início do programa, que essa taxa era de 16%, em 2000 passou a ser de 11%, sendo que a gente tem uma diferença significativa em relação a essa taxa, de acordo com o local, se zona urbana ou zona rural, sendo que na zona urbana você tem uma taxa de analfabetismo muito mais alta do que na zona rural, muito mais alta do que na zona urbana. Assim, a tendência é se melhorar, então, na realidade, o objetivo das políticas públicas é de que zere essa taxa de analfabetismo, muito mais difícil nas idades mais avançadas, mas naquelas faixas etárias, digamos, de 10 a 14 anos, o objetivo é que... Zerado, porque me parece que é 14% agora, para pesquisa até 5 anos de idade, parece que, de um modo geral, se não me engano, deu 14% de pessoas que não sabem ler nem escrever. É isso. Esse dado que ele está se referindo é pegando as pessoas de 10 anos ou mais, que a gente considera como sendo já 10 anos, pessoa que ainda não se alfabetizou, como sendo analfabeta, por conta da idade. Porque quando você pega 5 anos ou mais, você aí está incluindo uma parte da população que não necessariamente já seria alfabetizada, teria que estar alfabetizada. Então, na realidade, a gente faz um corte de pessoas de 10 anos ou mais de idade, e aí chega a esse ponto. Por exemplo, a alfabetização de pessoas com mais de 50 anos, por exemplo, vocês têm um dado, esse dado tem melhorado, tem como é... o que é que vocês dizem em relação a isso? Vocês têm algum elemento? Não, eu não peguei. Porque está aumentando, está melhorando essa faixa etária menor, né? Quer dizer, até 5 anos, depois de 10 anos. Mas também a gente tem observado que as pessoas mais de idade que não foram alfabetizadas antes, não tiveram a possibilidade, estão querendo, né? A gente tem observado que muita gente tem... e nesses dados computados, isso vem em evidência que houve uma diminuição também na faixa etária adulta? É, a tendência é de queda em todas as faixas etárias, a partir dos 10 anos. Só que ela se dá de uma maneira muito mais lenta nas faixas etárias mais elevadas, pela dificuldade das pessoas voltarem a estudar, até uma política pública mais adequada para essa faixa etária, isso é muito mais difícil, vai se dar de uma maneira muito mais lenta do que nas fases das pessoas com idades mais baixas, né? A partir dos 5 anos de idade, a pessoa começa a se alfabetizar. Então, as políticas públicas estão sendo direcionadas nesse caminho. Eu só queria chamar a atenção de que, quando a gente coloca um dado, por exemplo, 11% de analfabetos aqui no Estado, isso significa mais de 600 mil pessoas. É um número expressivo. É muito expressivo, é bem importante. Eu queria só destacar que, quando você vai pegar os dados por área, você vê que a concentração está muito focada na zona rural e nos homens. 78%, apenas 78% dos homens que moram na zona rural são alfabetizados. Ou seja, você tem aí 20%, mais de 20%, exatamente, de homens na zona rural. E, de modo geral, as mulheres, o número de mulheres em relação aos homens são mais alfabetizadas do que os homens. Tem crescido, né? Tem crescido. A gente vai dar mais uma pequena pausa. Você que está nos acompanhando, dá tempo de beber água, tomar um cafezinho, levantar um pouquinho, depois volta a apresentar para a gente participar do terceiro bloco sobre os censos, os resultados, os dados do censo de 2010. Até daqui a pouco. Então, estamos de volta com o diálogo aberto, conversando aqui com Antônio Maria Pinheiro Naya, que é chefe da divisão estadual aqui do IBGE, chefe substituto, e Luiz Cláudio Martins, que é analista do IBGE aqui no estado do Pará. Nós estamos conversando sobre as várias realidades pesquisadas durante o censo. Agora vamos falar um pouquinho, por exemplo, saneamento básico, lixo. Em questão, como é a situação, energia elétrica, por exemplo, vamos especificar, por exemplo, a coleta de lixo não é realidade para 29,48% dos paraenses. Por que essa situação ainda é tão crítica? Porque quase 30% não tem esse serviço, vamos dizer. Eu queria que você fizesse uma análise a partir disso e da localização no estado do Pará e nas várias cidades, como é essa situação. Você vê que, como nós temos, eu volto a colocar a seguinte forma, como você tem uma área rural muito grande e que, com certeza, a grande maioria dessa área rural não é servida de lixo, normalmente é dada uma destinação diferente, não há a coleta tradicional do lixo, principalmente na zona rural. Você, então, tem ainda uma parcela da população que ainda é precária e que não dispõe disso. E, mesmo nas zonas urbanas, existem áreas em que você, com certeza, não consegue ter acesso a esse serviço, até mesmo pelo próprio acesso a essas moradias. Como eu falei, existem áreas urbanas em que você tem dificuldade de acesso e isso inviabiliza que haja uma política de coleta de lixo. Por exemplo, agora, há uma melhora. Quando a gente compara os dados em relação ao Censo 2000, a gente vê que houve uma melhora. Não é o ideal, lógico que não é o ideal, mas a tendência é que a gente tenha o crescimento de domicílios que venham a ter, seja servido para uma coleta regular de lixo. Luiz Cláudio, em relação ao esgotamento sanitário, por exemplo, qual é a situação? O que é que o Censo revelou em relação ao esgotamento sanitário aqui no estado do Pará? São dados preocupantes, né? Sim, sim. Na realidade, esses dados de serviços fundamentais para a questão da qualidade de vida, a gente percebe o seguinte. Primeiro, a questão das desigualdades regionais. A gente percebe que na região sul, sudeste, até mesmo na centro-oeste, a gente já se avançou muito mais no acesso a esses serviços fundamentais, vis-a-vis das regiões norte, nordeste. Então, nós ainda temos muito a evoluir. E um dos indicadores fundamentais é essa questão do esgotamento sanitário adequado. Seria ou a rede geral de esgoto ou a fossa séptica. Eu cheguei a dar esse dado no início do programa, mas nós temos 69% dos domicílios não são servidos de rede de abastecimento adequado a nível de saneamento básico. E aí, volto a frisar, em relação à saúde pública. Isso é um dado fundamental. Ter acesso a um bom serviço de saneamento básico é um dos pressupostos básicos para uma boa saúde da população. Então, na verdade, o IBGE faz o levantamento, retrata a realidade e, a partir daí, o poder público... Os vários institutos, os vários pesquisam. Exatamente, pesquisa. Por exemplo, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil está no número 84 no ranking do Índice de Desenvolvimento. E o estado do Pará, aqui, é o 26º em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano. Quer dizer, é uma situação crítica. Praticamente, me parece que o Amapá e o Maranhão ultrapassaram o Pará. O Pará só está ganhando para o Piauí. Então, ainda são dados alarmantes que precisam ser trabalhados. É sempre bom frisar o que a gente colocou há pouco, que nós ainda temos uma população rural muito significativa e um território de dimensões continentais. Então, nós temos toda essa dificuldade logística e que se reflete na questão da disponibilização de infraestrutura. Então, o dado realmente precisa ser melhorado. O acesso a esses bens é extremamente importante para a qualidade de vida da população. Então, cabe a quem? Ao poder público, às instituições de pesquisa, ao setor privado também participar disso, à sociedade civil, no intuito de se melhorar esses indicadores. Se minorar essa situação que é realmente muito agravante. Quer dizer, aquilo que nós falávamos no início do programa, quer dizer, a responsabilidade do censo também de colocar em evidência, de mostrar para a população, mostrar para os poderes constituídos a situação real, essa radiografia da sociedade, é importante para que seja um passo adiante, que sejam trabalhados esses números e sejam revertidos, não é verdade? Isso é fundamental. Para que não... Quer dizer, se faz o censo, mostra e depois não se trabalha em cima desses números. Esse é a grande ordem de ser do censo. Quer dizer, o censo vem num... Quer dizer, um trabalho gigantesco desse, que leva realmente um esforço muito grande das pessoas que ali estão envolvidas no censo. É, o objetivo do principal dele é dar esse subsídio, enxergar, passar esse retrato para quem de direito ou da área governamental ou não, que estude. Quer dizer, essa é a realidade. O IBGE, através do censo, procura mostrar essa realidade e aí as pessoas que têm por dever a ação de melhorias, possam ter essa ferramenta para gerar essas melhorias. É isso que a gente espera. Em relação à energia elétrica, o que é que os dados, o que é que os dados do IBGE revelaram em relação ao estado do Pará? O Luiz tem essa tabela feita lá e houve um crescimento realmente. Houve, houve. Houve, houve. Mas ele tem esses números melhores. O 87% dos domicílios no estado tem acesso à energia elétrica de uma empresa distribuidora de energia. A gente tem, assim, políticas públicas que se voltaram para a questão da maior abrangência do serviço. Luz para todos é um exemplo que me veio agora à mente. Isso. Então, é um indicador até interessante porque está próximo dos 90%. Quer dizer, houve uma melhora significativa. A partir, inclusive, de políticas públicas. Então, aquilo que o Naya falou, nós fazemos esse retrato da realidade. E aí o desenho institucional das políticas públicas devem ser criadas no intuito de que? De gerar melhorias. Melhorias. Exatamente. E um exemplo é esse da questão da energia elétrica. O que é que, por exemplo, nessa pesquisa, o que é que vem em evidência em relação à energia elétrica? O que é que dificulta ainda se atingir mais esse número de energia elétrica aqui, de residências que tenham energia aqui no estado do Pará? É a distância? Você, hoje, embora a gente tenha avançado, você vê o território do estado do Pará, são áreas onde você só chega através fluvial, de meio fluvial, ou de barco, ou lanche, enfim. Então, você vê que nessas regiões ainda é muito difícil chegar à energia lá. Mesmo sendo o maior produtor de energia elétrica, de repente, com as nossas hidrelétricas aqui, ainda existe uma dificuldade. Existe um trabalho no sentido disso. Existe, já estão falando na integralização do Marajó, que é uma região basicamente de fluvial, com as linhas de Itucuruí, com as transmissões de linhas, já chegaram em breve, estão no caminho de Portel, e aí a energia chegará a toda a região do Marajó. É um segretinho. E aí, com certeza, as próximas aferições desse indicador devem mostrar a diminuição do número de domicílios que ainda não possuem energia leve. Outro dado que eu estou vendo aqui é a renda. Pelos dados do Censo, a renda média da população paraense é de R$ 450,59. Ou seja, esse valor é bem inferior ao salário, o salário mínimo, que era de R$ 510. Como é que vocês analisam esse dado, por exemplo? Porque significa a renda média da população como um todo. Isso a gente viu refletido no Brasil como um todo, mas também, já que nós estamos falando no estado do Pará, o que vocês gostariam de ressaltar em relação à renda da população? Bom, em relação ao estado, e aí eu posso falar também em relação à região norte, apenas com parênteses da Zona Franca de Manaus, porque, assim, nós temos poucas indústrias. As indústrias que nós temos são mais voltadas, principalmente, para a questão da extração mineral. E a gente não tem um parque produtivo complexo, como, por exemplo, Rio, São Paulo, Minas, os estados do sul possuem. E que envolvem remunerações melhores. Uma mão de obra mais capacitada, mais especializada, nós não temos. Então, nós temos alguns empreendimentos mais focalizados e pontuais que exigem essa mão de obra de maior escolaridade, mais especializada, que, por sua vez, tem uma maior remuneração. Então, em virtude disso, isso tem reflexo também com relação ao nível de renda da população do estado. Dos 143 municípios, apenas 10 apresentaram ganhos reais superiores a 545 reais, quer dizer... Na verdade, a gente tem alguns municípios que sobrevivem, basicamente, dos repassos do governo, do governo federal. Então, realmente, essa ausência de uma economia mais diversificada, que exige uma mão de obra mais especializada, e que remunere melhor as pessoas que estão ocupadas, tem esse reflexo na questão do baixo nível de renda. Eu gostaria de destacar, até conversar daqui, porque a gente teve um crescimento de renda. Ainda, em relação a 2000, você... Embora a gente não tenha atingido, na grande maioria dos seus municípios, o talário mínimo, como renda média, quando a gente compara a renda média, de pessoas de 10 anos ou mais. É esse o dado. Quando nós vamos comparar essa mesma média para aquelas pessoas com remuneração, esse número é bem maior. Em 2000, foi de 845 reais. Ou seja, aquelas pessoas de 10 anos ou mais com rendimento. Então, mesmo assim, ele praticamente dobrou nos últimos décadas. Agora, cabe destacar, como já mencionei aqui há pouco, que quando se traduz isso para efeitos de salários mínimos, há uma redução, por conta de que o salário mínimo avançou na última década, saiu de 150 em 2000 para 510 ano passado, que foi a base para gerar essa renda. Quais elementos? Nós estamos quase chegando ao final do programa, porque são tantos temas que a gente pode destacar. Mas que temas ou que vocês gostariam de destacar ainda dentro dessa ótica geral do censo de 2010 aqui no estado do Pará e aqui na Amazônia? O que vocês colocariam ainda em evidência que talvez a gente não ressaltou aqui nesse programa? Uma parte daquilo que é mais importante que está sendo divulgado, nós chegamos a comentar aqui que é a questão onde nós estávamos numa região na qual a gente ainda tem uma população significativa no campo, na zona rural, que são dados importantes. Está havendo uma evolução na questão do acesso a determinados bens e serviços fundamentais. Agora, persistem as diferenças regionais, pelos dados que foram divulgados agora. E a questão das tendências, as grandes tendências dos últimos centros, a questão do envelhecimento da população, a diminuição da população mais jovem. E se são tendências que estão a apresentar, são postas aí também... Essa tendência que tem da população rural, população urbana, é uma tendência que continua o número, quer dizer, o deslocamento das pessoas da área rural para os grandes centros urbanos, continua crescendo ou tem diminuído? Porque em algumas regiões, no sudeste vem a evidência, isso me parece, no censo, que as grandes cidades estão diminuindo um pouquinho e as pessoas estão indo para a cidade média. Em relação aqui à área urbana e à área rural, qual o elemento que vem em evidência? Tanto, quer dizer, na comparação de 2010 com 2000, nós notamos que ainda há um êxodo urbano, vamos dizer assim, um êxodo deslocamento da área rural para a área urbana. Ainda há um crescimento da população urbana em relação ao rural, mas menor do que em 2000. Em algumas décadas atrás. Exatamente. A de 2010, embora tenha crescido, já demonstrou um valor menor em relação ao interior. A gente observou muito isso na região nordeste. Na região nordeste existe um êxodo muito grande, não somente do interior para os centros urbanos, mas também existia muito as pessoas saírem do nordeste e ir para outras regiões. E agora está acontecendo o contrato. Ficam lá ou aqueles que estão fora retornam para a própria... Quer dizer, um pouco também no norte, talvez, algum elemento nesse sentido. É decrescente. É decrescente, mas ainda existe. Vocês que trabalharam todo esse censo, vírus, números, observaram, foram nos vários locais, constataram as várias realidades, os vários limites das situações, principalmente saneamento básico, principalmente na questão de lixo, de rede de esgoto. Qual é a opinião de vocês, a análise que vocês fazem como profissionais também da área, que vocês fazem do resultado final do censo e o que é que ele aponta em relação, como perspectiva para a melhora da sociedade, para a melhora da vida, da qualidade de vida da população? Ele aponta desafios. Desafios de que as melhoras que vêm ocorrendo nas últimas décadas, elas se acentuem ainda mais nessa década que se iniciou. Melhores em que sentido? Na questão da alfabetização da população, a busca é realmente que as pessoas de 10 anos ou mais de idade estejam alfabetizadas, porque isso é fundamental para o futuro, a médio prazo, é fundamental isso. O que você falou, a questão do acesso a serviços fundamentais também. Agora o IBGE se mostrou bastante capaz de fazer um trabalho na dimensão e na complexidade que é um censo. Então a realidade está sendo retratada, está sendo colocada. E aí, como a gente chegou a comentar aqui há pouco, a questão das políticas públicas necessárias para que as melhoras aconteçam. E que a sociedade civil também participe disso. Isso daí é fundamental. É, o Lista, é isso mesmo, a nossa vontade é que daqui a mais 8 anos, quando viermos realizar o censo 2020, a gente tenha um retrato bem melhor do que esse que está aí. Há um crescimento, há uma melhoria de forma geral, há uma melhoria, mas ainda pode ser melhor e deve ser melhor. E para nós do IBGE cabe mostrar essa realidade. Quem sabe, a partir do segundo quinquênio, a partir de 2015, no caso, a gente já poder estar aí com os censos amostrais, como a gente fala, mas censos amostrais por município. Quer dizer, na realidade, a gente ter condições de ter essa gama de informações num período menor de tempo, o grande objetivo do censo, vamos dizer, do censo amostral, a gente ainda não tem essa definição de como seria esse, mas o objetivo é você ter informações desse tipo com o menor tempo possível. Certo. Em relação, por exemplo, a esses dados que têm vindo em evidência ainda, tem algumas coisas ainda que vão ser reveladas, vão ser mostradas, porque estão se estudando mais especificamente alguns elementos. Não é verdade? Quer dizer, nesses próximos meses ainda vão sair alguns dados mais característicos de determinada situação da vida social. O que está sendo divulgado agora é a parte do questionário pequeno, questionário básico, que a gente chama de universo. Já está sendo gerado uma primeira leva de indicadores do questionário da amostra, aqueles grandes, a questão de cor e raça é um indicador desse. A deficiência, pessoas com algum tipo de deficiência, também já está divulgado na amostra, os primeiros resultados da amostra. E mais na frente nós vamos divulgar o resultado final da amostra, que é o questionário mais completo, mais abrangente. E aí nós vamos ter uma série de outras informações. E quem sabe vamos voltar aqui para discutir essa informação de novo. Estou aqui agradecer ao Antônio e também ao Luiz Cláudio pelas oportunidades que nós tivemos aqui, de vocês colocarem um pouquinho todo o trabalho realizado durante o censo e também justamente para ajudar que haja uma melhoria de vida para a sociedade e para o Estado do Pará. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também. Você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, obrigado pela preferência e a gente se encontra no próximo programa. Até lá.